Música Presidente da República, condecora militar Correia do Sul na Lima, Nibemate Iaoi Kusi Ambeno. Presidente da República, Zé Ramos Horta, segunda semana, condecora militar Correia do Sul na Lima, Nibemate Iaoi Kusi Ambeno. Presidente da República, número, Nibemate Iaoi Kusi Ambeno. Lourão Rua, Fulano Agosto. Medalha Meritonei cria-lhe o decreto-lei número Sanores em Lima, barra Rio-Rua-Ciá, Lourão Sanores em Walo, Fulano Março. A tufo reconhecimento no agradecer-lhe a Emma Civil, no pessoal militar sira, nacional e internacional, nebe contribuíona o significante da paz na estabilidade nacional. Medalha Meritonei simboliza-lhe agradecer-lhe o cidadão nacional sira, no bacila nebe Rússimundo Oi-Oin, halau papel ativo no crucial e desenvolvimento democracia e república democrática timor-leste. República da Coreia, nebe participam a casa e a forças de paz e timor-leste lá com Emma na Lima. Coronel Min Byung-Jong, Coronel Park Jin-kyo, Sargento Bag Jong-un, Sargento Choi-hee, Sargento Kim Jong-jun. Ba família Nabe-i-hané, hauakuru ba-himi, Lourina São Toma, minhas condolências, da união ba-himi, da união ba-himi, da união ba-himi, 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 representante família militar Coreia Sul, Jung-he-in agradece, ba-estado timor-leste, nebe na Fati reconhece, militar sirene e dedicação ba-timor-leste. Aline Dene, Embasador Coreia Timor-leste Kim Jong-mos, Lourina Stato Coreia Nenarang, agradece, ba-presidente-república, tamba militar Coreia Sul, mate, i-etina sanoresencia Liu-ba, mai-besta do timor-leste, li-hu-si presidente-república, la-halua, no ha-cara condecor a sire, li-hu-si ordem mérito. Benvinda, Simenas, Jemen.